Fala meus amores maravilhosos, como é que vocês estão? Olha só, a gente, eu e meu irmão, a gente sentou e falou assim Vamos trazer ideias para as pessoas ganharem dinheiro aí na quarentena em casa Por que a gente? A gente ama os brasileiros, a gente ama o Brasil E a gente sabe que essa crise vai passar E a gente sabe que muitas pessoas estão precisando ganhar dinheiro E a gente quer ajudar vocês A gente tem que encontrar agora soluções para os problemas, né pessoal? Então eu anotei aqui algumas coisas, algumas dicas, 4 dicas, 5 dicas aliás, junto com o André Para você aí ganhar dinheiro, tá bom pessoal? Então vamos lá, a primeira dica, gente, que muitas pessoas já fazem É ser afiliado de produtos, tá? Existem plataformas aí, como por exemplo a Hotmart, Monetize, Eduz Eduz é com Z, tá gente? Que você pode fazer uma solicitação de afiliação Você escolhe um produto que já está pronto, né? De alguém, de um assunto que te interessa, que você acha que você pode vender Para as pessoas que estão aí no seu redor E você vira afiliado, tá gente? Muita gente faz isso e muita gente ganha dinheiro com isso, tá? Conheço vários amigos que já fizeram aí nas dificuldades e ganharam dinheiro sim Então lembra aí, Hotmart, Eduz com Z e Monetize E solicita para você se tornar um afiliado de um produto Outra dica, pessoal, a segunda dica é você se cadastrar como freelancer A gente separou aqui também três sites Um é o Freelas O outro é o Vinte Conto E o outro é o Workiana, tá gente? Por quê? Você pode fazer, por exemplo, revisão de texto Você que escreve bem português Escrita, você pode produzir conteúdo Por quê? Tem muita gente que tem site, blog Que não tem tempo, às vezes, de escrever conteúdo Então você que está em casa, às vezes, pode pensar Pode fazer um conteúdo bacana Conteúdo para a faculdade Você que tem dom para designer, para arte Que desenha bem, enfim Você pode fazer logo Você pode fazer identidade visual Vinhetas Artes para redes sociais Edição A galera também está muito receptiva em ajudar vocês Em ajudar os brasileiros nesse momento Então você pode fazer o quê? Freelancer de coisas que você gosta, né? De coisas que você tem um certo dom RH, você pode montar currículos Você pode escrever artigos para a faculdade, como eu falei Então está aí os três aplicativos É Workiana Freelas E Vinte Conto Tá bom, pessoal? Já vai atrás desses aplicativos Outro ponto, gente É que você pode, a terceira dica Ensinar algo para as pessoas Porque sempre tem um dom que você tem Que outras pessoas não têm Tá, gente? Então, por exemplo, você que sabe cozinhar Você pode criar um e-book Um livro Digital com receitas, enfim E vender para as pessoas Porque as pessoas estão com o coração aberto Elas estão querendo ajudar Então você pode fazer um e-book digital, por exemplo Custando vinte reais Se você convencer cem pessoas Que gostam de receita Que às vezes não sabem cozinhar Que querem aprender E você sabe Porque eu sei que tem muita mulher Muito homem Muito brasileiro Que sabe cozinhar bem Cozinha bem Cozinha bem Você vai lá Faz um e-book, pessoal Simples, tá? Agora é a hora de você Simplificar Fazer, entendeu? Você vai ganhar aí Dois mil reais no final do mês Olha que bacana Né? Fez um e-book Vinte reais Convenceu cem pessoas Opa, graninha no bolso Renda extra Outra coisa que vocês podem fazer, pessoal É ser instrutor Da Udemy Udemy Que é um aplicativo Você pode ensinar pessoas A declarar, por exemplo Imposto de renda Tem muita gente que não sabe Que tem dificuldade Você pode fazer a pessoa Aprender a mexer no Excel Tem muita gente que tem Cursos, enfim De computação E isso facilita Para as pessoas que não sabem Você pode, por exemplo Se você tiver Um conhecimento de tráfego pago Você pode anunciar isso Em todas as mídias E muita gente precisa Então, gente É criar o quê? Oportunidades Nesse momento Trazer soluções Para vocês ganharem renda extra E outra, gente Não precisa gravar De câmeras De nada disso O momento agora é o seguinte Vamos se unir Vamos ter ideias Grava de celular mesmo Do seu celular E já bota para vender Na plataforma, tá? A plataforma chama Udemy Com o Y aí no final E a quinta, pessoal Eu já fiz É muito bacana E sim Dá para ganhar dinheiro É você anunciar É você baixar aí O aplicativo do Enjoy Separa as roupas Aproveita que você está Agora na sua casa Que você está com mais tempo Que você está com tempo disponível Meu amor Separa a roupa Que você não usa mais Sapato Eu já fiz isso E vende sim Dá para ganhar uma renda extra E outro ponto, pessoal É mercado livre Objetos que você não usa Sabe? Que às vezes está na sua casa Que você fala Eu não uso mais Gente, bota para vender Bota para vender Para fazer dinheiro Para vocês Tá bom? Eu amo o Brasil Eu amo os brasileiros A gente vai pensar Em mais oportunidades Para vocês Não se desesperem A gente vai superar Essa crise juntos E sim Corre atrás Vamos fazer renda extra E vamos achar soluções Tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo ajude Fiquem com Deus E um beijo de luz